Fala galerinha do YouTube, Rafael com vocês, jogo aqui Pokémon GO e olha só o que eu peguei, olha só o que eu peguei hoje, finalmente eu tinha ganhado meu Pass Rage X, o SX, né? E consegui pegar, eu vou começar o vídeo mostrando ele aqui, né? E depois eu gravei, tava muito confuso pra gravar lá, muita gente falando ao mesmo tempo, mas eu consegui gravar alguma coisa, na hora de capturar o bicho eu tive que dar uma pausa lá, porque tava dando atrás na tela, fiquei com medo de perder, mas deu pra mostrar um pouco dos arremessos da bola e na hora de registrar também. Não veio tão bom pra mim, ele veio 82,2 o IV, né? 22,27. O IV 100% dele é 22,75, ou seja, tomara, eu não vou topar esse não, vou esperar mais um pouco, vamos ver se eu ganho mais um Pass, pegar um melhor, aí eu vou gastar meu Série Candy nele e botar ele lá pra 3,900, lá pra cima, lá no máximo dele. Se eu pegar um acima, sei lá, 96, aí já vale. Beleza? Pegamos aqui o Mewtwo, o tão aguardado Mewtwo, o Pokémon genético, né? Ele foi criado geneticamente, ele não é um bicho da natureza, nos desenhos era assim, né? Ok? Registrado na DEX e fique com o vídeo agora aqui que mostra o time que eu usei, eu tive que mudar de time em cima da hora, eu tava com 3 gaira dos topados lá, achando que ia usar eles, mas a gente viu que era a Focus Blast, eu preferi tirar os gaira dos... os... os Tiranitar, desculpa, tirei os Tiranitar e usei mais... mais Gengar e Dragonite, ok? Então fica aí com o vídeo da batalha, da raid e da captura. Quero esperar até 2 e 10. Ah, e o Mewtwo aí, rapaz. Eu acho melhor dar mais uns 10 minutos pra galera que tiver dificuldade de chegar aqui as duas, né? Então ele já aparece em 12 e 17 minutos. Ah, tem que ir. E aí, tem que entender? Vocês tão entrando no aberto aí, é? A princípio é Focus Blast, viu? Vocês tão no aberto aí? Focus Blast? Focus Blast? Faz assim não, é Focus Blast. Pode excluir Tiranitar. Deixa eu ver o time que ele mandou. Oxi! É Focus Blast. É, mudou tudo. Nossa! O time que eu ia usar era esse aqui, ó. Não, então não é pra usar esse aqui? Não. Tem que mudar tudo. Ah, a gente vai fazer isso. Eu vou também fazer nos FLAG mesmo. É, eu vou fazer jogo. E esse aqui que tá aberto mesmo, né? Ah, muda pros Garners então, né? Melhor. O que que eu mudo aqui? Pode tirar os Tiranitar lá. Tira os Tiranitar, né? Tentar nos FLAG? Eu vou fazer. Eu faço também. É Focus Blast? É Focus Blast. Então, bota os Garados. Garados, Gengar. É nóis, rapaz. É nóis aqui. Seasel. Garados, Gengar, Seasel, quais os ataques? Bug. Bug. Só indicou Tiranitar e Lug. Intermera Joy é nóis. Eu saí, eu saí. Ele mandou meus Lug é tudo também. Bom, tirei os Tiranitar do começo então. Vocês vão nessa mesmo? Eu vou nessa. Então bora nessa. Tem um baralho aí, leva 40. Esse aí sou eu, tô com o ponto dele. Eu sou o Baralho Pequeno. Botar o Dragonite aqui. Devia ter botado um Lug no lugar do outro. É, tem muita gente. É, tranquilo. Só mudou o time que eu planejei. Tem 18, hein? Tem 18. 18, ah, tranquilo. Entra aí. Só tem Velo, só tem Velo e Azul é nesse aí? Cara, a Grado é mais forte que a gente. Eu tô até mesmo. E aí, tá vendo? Eu devia ter botado os Lug, ó. Os Smash Pad aqui. Tá caindo alguém ou não? Caramba, eu tô indo buscar o Snobox, galera. Tá indo com a do furtivo aí? É 100%? Não, então não quer. O que que tem lá? Snob 100%. O que que é isso? Deixa eu usar o focalizado. É, Fox Black mesmo. É, Fox Black. Vai, Fox Black. Vai, Fox Black. Tudo bom. Eu não sei se vai. Nem manda a luz. Vai, com o vídeo. Vai, ganga. Vai, com o vídeo. O caralho, eu roubar o... O YouTube rápido. É muito rápido, velho. É dico, velho. Eu fico triste, ao mesmo tempo... É, né? Tem só as vantagens, só as desvantagens. Podia ter um desafio maior, então. Tá aí, velho. O desafio maior é pegar o passe. É, o desafio é pegar o passe, é. Nesse sentido, é. Bora aí, hein? Já foi. Ah! Bora ver. Olha o 100%. O que é 100%? 22,75. 22,75. Ih, bosta. Caralho, 22,25. 22,26. Ah, bosta. Já bem que veio tudo, né? O meu também veio fraco. Eu acho que o meu é 22,27. Nove bolinhas. Não é muito forte, velho. Nove bolinhas, ó. Tem a mão, tá? Tem muito, assim. 22,27. Ó, dez bolinhas, rapaz. Um, vermelho. 22,50 pra... Dez bolinhas. Abacaxi. Abacaxi. Dane-se, rapaz. Aqui. Focalizei, unidinho. Só esperar atacar. Sobeu abacaxi, vou botar do pico. Excelente na primeira. Uh, ele aí. Agora, com abacaxi. Um, dois, dois, dois. Dois, dois, dois. Dois, dois. Dois. Excelente com abacaxi. Exalte e ganho. Ó. Dois. Tá travada na tela aqui. E ficou o meu Miu Tchu galera, eu desliguei aqui O aplicativo de gravação porque tava Bugando minha tela e eu tava errando E aí três bolas seguidas, fiquei com receio Aí na hora que eu peguei aqui Deu pra registrar Na tela e peguei Não veio muito bom né, o 100% é 2275 eu acho Veio a Maze, PS Ataque excelente Não é lá o melhor Miu Tchu Mas já é, já tem o meu Miu Tchu Registrado na text Então vocês viram como acabou sendo o Focus Blast Eu tive que mudar meu time, não usei os meus Tiranitar, botei os Gengar Botei os Garot, botei Dragonite E deu certo Dê seu like, dê seu comentário se você já pegou Seu YouTube, tenta fazer as redes nos parques Aí que você vai conseguir seu X-Rate Pass Compartilha o vídeo, até o próximo vídeo Um abraço, valeu!